Interpretação de visões Cada visão que Raven tinha, era apresentada em preto e branco com bordas onduladas, ajudando o público a identificar rapidamente, quando uma visão estava ocorrendo reutilização de sets. Alguns dos sets da série, foram reutilizados em outros programas do Disney Channel, incluindo Lizzie Mkiri e Anna Montana Raven e Família. Em Raven's Home, Raven Simonet não só estrelou, mas também dirigiu vários episódios, mostrando sua evolução, como atriz e diretora audiência-alvo. A série inicialmente foi pensada, para atrair crianças e adolescentes, mas rapidamente conquistou também adultos por causa de suas mensagens universais e humor inteligente e efeitos visuais. As visões e os efeitos de transformação de Raven, eram criados usando técnicas de edição de vídeo bastante avançadas para época conexão com outras séries. Além dos crossovers, personagens de as visões da Raven, foram mencionados ou fizeram participações especiais em outras séries do Disney Channel, criando um universo compartilhado participação de dança. Raven Simonet, que também é uma talentosa dançarina, ajudou a coreografar algumas das cenas de dança apresentadas na série Influência de I Love Lucy. Raven e os produtores citaram I Love Lucy como uma grande influência, especialmente em relação às situações cômicas e aos esquemas de disfarce e representação da amizade feminina. A amizade entre Raven e Chelsea foi elogiada por sua representação positiva e realista de amizade feminina, algo que se tornou uma marca registrada da série Problemas do Dia a Dia. Embora a série tivesse um elemento sobrenatural, muitas das histórias giravam em torno de problemas cotidianos que os adolescentes enfrentam, tornando-as identificáveis para o público. Legenda Adriana Zanotto